Bom, essa é a Irene. Fala oi, Irene. Oi. A Irene hoje vai ensinar como fazer uma cocada gostosa, aquela do ponto, aquela que você fala, nossa, dá água na boca. E o que que vai, Irene, para fazer essa cocada? Vai dois coco fresco. Dois coco fresco. Vai duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de leite condensado. E vai as mesmas medidas de açúcar. Certo, duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas na medida de açúcar, certo? Aí com relação ao coco, o que que você fala? Se você não quiser esse coco, pode comprar coco fresco, que já vem mais prático. Certo, agora vamos mão a obra, agora vou cortar, vou quebrar o coco e aí depois a gente vai ralar esse coco, não é isso? Isso. Certo, então bora lá. Agora a Irene está ralando, não é, Irene? É, estou ralando o coco. Bom, já está ralado, agora outra, outra tá. Bom, agora vai colocar o leite condensado na panela. Agora nós vamos colocar o leite condensado, né? Essa é a segunda caixinha, ó. São duas caixinhas de leite condensado. E açúcar. Uma medida de açúcar na caixinha. Na caixinha do leite condensado. Seria uma latinha, mas como a gente não tem latinha, né? Que seria latinha do leite, né? Mas a medida aqui está boa, porque é a mesma quantia. Foram duas caixinhas de açúcar na medida da caixinha de leite condensado. Vou pôr mais meia. Isso. Mais meia caixinha. Agora a gente vai colocar as 300 gramas de coco ralado. Agora a gente mexe bem. Mexidinho. Mistura bem, misturadinho. Agora vamos para o fogo. Agora você mexe, não é isso? Isso. Agora eu vou mexendo ele até dar o ponto, né? Até dar o ponto da copada. O ponto é que são elas, né? Isso. Tem que acertar no ponto. Agora? Está dando o ponto, Irene? Agora está começando a entrar para poder dar o ponto. Está chegando o ponto, ó. Agora tem que ir mexendo até para não grudar, entendeu? A gente vai mexendo, mexendo, né? Mexe, mexe, mexe. Até grudar da panela. Ah, tá. Quando começar a soltar da panela. Soltar da panela, porque já está chegando o ponto. Agora já está chegando no ponto, né? Está chegando no ponto já. Já está soltando. Já está soltando. Deixa eu ver no pontinho já. Ali a forma já está untada, certo? E já já vai colocar a cocada. Olha a delícia. Agora a Irene está cortando, né, Irene? É, estou fazendo só o corte, só. Bom, agora já está esfriando, né? Essa delícia, porque pensa na cocada gostosa. Mas o que fez, né? É uma pessoa que tem uma mão maravilhosa, que futuramente terá um restaurante. Porque essa, Irene, ela é boa. Bom, a cocada da Irene já está pronta. Olha que delícia. Está gostosa, Irene? Está muito boa. Experimenta, experimenta. Está bom? Uma delícia. Ficou muito boa. Ai, vale a pena fazer, né? Vale a pena fazer. E você viu, é simples, né? Simples. É simples e rápido. É simples, rápido e o sabor é delicioso. Muito boa. Então você mesmo pode fazer em casa, né? A pessoa, né? Ela pode fazer em casa e que consegue. Pode até fazer para vender, né? Para vender. É, ainda mais agora, tempo de pandemia, né? Tempo de pandemia. Tem que inventar. Pode fazer para vender, que dá uma renda boa. Que dá lucro, né? Dá lucro. E gastou muito pouco, né? Gastou pouco. Gastou dois coco, duas caixinhas de leite moça, duas caixinhas e meia de açúcar, né? Isso. E as 300 gramas de coco, que a gente ralou, né? Descascou o coco, ralou. Isso. Enfim. Bom. Está aprovado, né? Está aprovado. Ah, não tinha como, né? Você que sabe fazer o negócio. Essa daí é a Irene. Pensa na mulher que sabe fazer bem feito. É essa. Eu falo para ela, você precisa abrir um restaurante. Porque além dela saber fazer doces, ela sabe fazer uma comida deliciosa. E é vários tipos. Né, Irene? Ou? Essa vale a pena. Então está aprovado, né? Está aprovado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.